Música Estamos aqui na delegacia da Polícia Civil, onde acaba de ser detido um suspeito de homicídio aqui no nosso município de Colis, ao meu lado o delegado Marcos Remuse. Delegado, sobre qual caso está aí se desenrolando aqui na Polícia Civil? Bom, o fato trata-se do homicídio da Letícia Albuquerque que ocorreu no ano passado. Conforme as investigações, nós identificamos o Sr. Clebson Mendes como suspeito do homicídio diante do fato a Polícia Civil representou pela decretação da prisão temporária e hoje efetuamos a prisão do elemento. As investigações ainda continuam no sentido que alguns pontos precisam ser elucidados porém é possível afirmar que pelo menos uma das testemunhas ao final do inquérito será indiciada por falso testemunho. Por horas, são essas informações que a polícia pode passar. Ele era o atual esposo da vítima, é isso? Isso. Estamos aqui com o Cleberson, que foi detido hoje pela manhã pela Polícia Civil. Vamos conversar um pouquinho com ele. Cleberson, o que você tem a dizer aí sobre essa acusação que pesa sobre você de homicídio? Tem a dizer que só não fui eu. Não fui eu e eles vão ter que provar isso. Eu quero prova, né? E só isso que eu quero. Quero que prova o que estão dizendo contra mim aí. Como que era o seu relacionamento com a sua ex-mulher? Um relacionamento comum, como qualquer outro casal. Não tinha brigas, essas coisas. Nós só desentendemos, separemos, voltemos e aconteceu aquilo com ela. Não sei como eu explicar. A suspeita que você teria tirado a vida dela por ciúmes, por desconfiança e de traição, é verdade? Não, não tem esses motivos. Não? Não. Nunca aconteceu isso. Você não sou defesa, você tem, assim, desconfiança, alega que seja alguém que tenha tirado a vida dela, outra pessoa? Não sei, a gente ficou separado, rolou muita coisa. Ela pra lá, eu pro meu canto e depois a gente voltou e ela faleceu. Não tem nada, não sei, não tem como explicar nada pra você. Não tem como explicar nada. Como que era o seu relacionamento com ela? Era conturbado? Tinha muitas brigas? Era tranquilo? Como que era? De vez em quando, né? Todo casal tem suas reações. É normal. Normal, né? Não tinha nada de errado um com o outro. Quando você soube da morte dela, que a polícia teria encontrado o corpo dela, qual foi a sua reação diante dos fatos? Se você tem desconfiança de alguém, ela tinha problemas com alguém aqui na cidade? Como que era? Já expliquei tudo aqui pra eles a situação aí. Tá tudo com eles já, o que eu sei, o que eu não sei. Eu sou inocente, não tem essa. População vai ver, a cadeia foi feita pra bandido, não foi pra um cara igual eu, não. Você alega que você não teria feito esse crime aí de onde? Não tem nada a ver com isso. E vou provar pra população todinha que ficou falando mal de mim ainda. Não tenho nada a ver. Então, essa é a defesa do Cleverson, né? Alegando aí ser inocente. A polícia civil vai desenrolar aí toda a investigação, né? Pra comprovar realmente quem teria sido aí o causador desse crime hediondo aqui no nosso município de Colniza. Diretamente da delegacia civil com imagem de José Santos, Cristiane Costa para a Cidade Agora. O que é 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 o que Amém.